Em agradecimento ao que Deus tem feito em suas vidas Começou dois, já são três É irmãos E nós estamos muito felizes Parabéns até que na igreja, né? Os irmãos vieram aqui se congratular com irmão E nós queremos ouvir Nós vamos ouvir os irmãos Externarem as bênçãos A qual Deus tem feito em suas vidas Amém? Aleluia, Jesus Que o papo seja Que o Deus tem feito em suas vidas Amém São dois irmãos compartilhando Amém Amém Eu quero com esse culto Agradecer a Deus por todas as maravilhas Que Ele tem feito em nossa vida E na vida da minha família Se fosse correto para me contar O passo a passo de tudo que Deus tem feito na minha vida A noite inteira seria pouco para contar tudo Primeiramente, quero agradecer a Deus Pela vida do meu filho Essa dádota preciosa Que Deus colocou em nossa vida E agradecer por Ele ser uma criança inteligente E cheia de saúde Segundo, por Ele ter realizado mais um grande desejo Que a gente tinha Que era o nosso próprio negócio A padaria Condições A gente não tinha para com isso Mas Deus com sua infinita bondade Nos presenteou de uma forma tão grande Que até hoje A gente me sobram motivos para agradecer a Ele Agradecer também pelos livramentos que Ele nos dará a cada dia As lutas foram grandes As lutas foram grandes Difíceis de suportar Mas Deus esteve comigo em todas E hoje posso dizer que estou de posse de vitória Deus fez por mim além do que eu sonhei Peço a igreja que continue orando por nós Porque ainda temos o desejo de construir nossa própria casa E tenho certeza que o mesmo Deus que me deu tudo isso Vai me dar a minha casa também Desde já agradeço a cada um que chegou até aqui Para agradecer comigo a esses grandes beijos Que Deus tem me dado Sou grata ao meu Deus todos os dias E eu quero convidar toda a minha família Para louvar dois idos Que contam a nossa história Todo em peso Todo em peso Vai mãe Vai mãe É todo em peso É uma espada maravilhosa Que ela são Que ela é Que ela é Que ela é Que ela é Me dá ela Vai 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 do que Me dá ela Deixa eu segurar pra tu pegar Que é assim bonito Passava uma mão pra outra Soltada Eu me lembro Eu me lembro Olha o tamanho Um caro, um caro Um caro, um caro Aleluia Um caro, um caro Aleluia Um caro, um caro Um caro Um caro, um caro Um caro Um caro, 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 um caro Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas suas promessas pra continuar Eu sei que me livrar de nada, por todas as razões Mas estou cansado de chorar Desde a ilusão que vem me louvar Sou da presença pra me ligar Sonhos de Deus são maiores que o Teu Só que nada se nem pode imaginar Aleluia Desde a ilusão que vem me louvar Sou meu lar Nas minhas promessas vou te acreditar Sonhos de Deus são maiores que o Teu Por isso vale a pena acreditar Você devia se alegrar 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 Você tem que agradecer Você tem que agradecer Se Deus são maiores que os teus Seu grande se não pode imaginar Talvez a mim, meu filho, eu venho te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença, tu vais prosperar